Alô pessoal da rádio 100% jogos de sinuca, estouradaça em todo o Brasil. Estamos aqui em Teixeira de Freitas, Bahia. Bahia, Ninho de Mauá versus Filipinho, jogo de bolinho. Já fechou uma parada ali o Bahia Ninho antes que eu fechasse o raciocínio. Bahia Ninho de Mauá versus Filipinho. Bahia Ninho dando todos os suicídios para o Filipinho no jogo de bolinho, pessoal. R$ 250,00 por lapada. Venceu a primeira Bahia Ninho. Um abraço especial para a galera da rádio 100% jogos de sinuca, marcando presença. Sempre se inscrevendo, sempre deixando like, comentando, elogiando, falando aí o que quiser. Nossos seguidores de todo o Brasil, meu amigo Douglas de Curitiba, marcando presença aí. Pessoal de Curitiba representado aqui no Mega Event do Kit de Teixeira de Freitas. Representado pelo Filipinho, que já morou muito tempo em Curitiba. Baia Ninho dando todos os suicídios no jogo de bolinho para o garoto protégio da sinuca brasileira. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Quase a bola caiu, pessoal! Venceu o Filipinho, o Bahia Ninho disse ali, eu sou o irado! Venceu o seu Filipinho! Só se você amostrar R$ 5.000. Vem, 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 vem! Gente, amizade é amizade. Não! Não! Jogo é jogo! Eu tenho aqui dinheiro pra onde costar, o preço que quiser! Olha o que ele falou aí, o Bahia Ninho! Não, não, não! Eu vanto sempre fora! Safado! Amizade é amizade, amizade é jogo, é jogo disse o Bahia Ninho. Eu acho que eu pego o dinheiro dele, que eu pego o dinheiro dele, que o meu sangue é mais ruim. Ô meu Deus, tomara que eu me levante com esse sangue! Ai, ai, ai! Bahia Ninho! Bahia Ninho e Catrina apostando R$ 100 no taque do Filipinho e disse, tomara que eu me levante com esse sangue! Dando a entender que só tem aqueles sangue! O que você vai ganhar, senhor tá bom! Huracão, Catrina marcando presença ali, cobrinha por ali, Tico de Sergipe, Bicudo de Sete Lagoas, Márcio de Curitiba, todo mundo marcando presença! Meu Deus do céu! Venceu o Bahia Ninho, Bicuda de Sete Lagoas ganhou os R$ 100 do furacão, Catrina. Catrina apostou no Filipinho, Bicuda de Sete Lagoas apostou no Bahia Ninho. Bahia Ninho de Mauá dando todos os suicídios pro Filipinho no jogo de bolinho. Tá querendo, né? É, acho que não vai ficar certo. Tá alisando o Bahia Ninho, tá, viu? O brinquinho começou e nós acabamos! O Bahia Ninho! Eu acho que o final nosso vai ser triste! Brinquinho de Sete Lagoas disse o seguinte, parece que o nosso final vai ser triste! Já que quase todo o salão tá apostando no Filipinho! Já foi embora com essa banheira, o Bahia Ninho cabeu! O brinquinho começou a alisar o Bahia Ninho e eu acabei! O negócio ia me atrapalhar pra realizar mesmo! O negócio ia contar a conversa perto da beira do jogo! Cê não sabe a vontade que o Otávio do Bahia Ninho só ele que a mesa as tabela bota lá! Satanás de tabela ruim lá na casa! Tem que ficar assistindo o jogo quieto! Que bola do Filipinho! Eu quero deixar o resultado... Jura cá! Brinca! Pá! Agora é hora! Abraça aí o pessoal! Se vê uma brecha, as bolas caem. 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 Baianinho de mamadã no partido de todos os suicídios pro Felipinho no jogo de bolinho. Preços variando entre R$ 250 a R$ 400 por lapada. Se vê uma brecha, as bolas caem. 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 Os meninos que estão bebendo, vocês não estão bebendo. Que defesaça de Filipe. Meu Jesus, venceu o baianinho de Mauá. Vamos sofrer tudo junto, gente. Estamos juntos? Eu também estou aqui. Hoje é geral. Eu quero que bote cobrinha também. Olha só o baianinho desafiando todo o salão. Você não. Mas tem que ver na televisão. Jairninho, vou jogar com o cego e o suicídio também depois. Não, vou jogar também esse jogo também depois. Todo cego e todo suicídio. O meu galo. O meu galo. O meu galo. O que ele quer? O que vai ficar de pedaço? Bateu forte na bola o Felipinho e não deu sorte a bola. Bateu lá dentro e saiu. Meu Deus do céu. Como que pode? O homem não pode enxergar uma bola, meu povo. Baianinho de Mauá dando partido de todos os suicídios pro baianinho de Mauá. Para o Felipinho. Isso. Jogo de bolinho. Partidas variando entre R$ 250,00 a R$ 400,00 por rapada. Não pode abrir as bolas pra esse homem. O que que é esse? Quanto aquele tronco aí? Gosto. Eu roubo, hein? Eu roubo esse daqui. É, rapaz. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Caralho. Os fãs de Felipinho de todo o Brasil acompanhando aí na rádio 100% jogos de sinuca. Esse super combate. Levanta. Você não botou dinheiro? Eu tô levando aqui. Ele tá na empresa. Ele tá na empresa. Ele tá na empresa. Ei, eu tô caindo. Você também é corajoso. Eu tô caindo duro também aqui. Eu pensei que o senhor não tinha coragem. Eu não sei de nada, não. Eu não sei de nada, não. Só que você dá o cego e todos os suicídios que eu vou jogar também. Não tem nada que eu não tivesse. Eu não vou ver as coisas. É, oi. Eu não vou ver as coisas. Todo o cego e todo o suicídio. Eu não sabia que é. Eu não sei que você tem que falar. Eu não quero saber que é, não. Pode trazer Rony e Sullivan lá na verdade. Eu não sei de nada. Eu não sei do que ela tem que ir. Eu não sei do que ela tem que correr. Eu não sei do que ela tem que correr. Estoura toda hora. Pra levar você. Eu não quero nada. Não é correio que vai dar partido. Tá bom dizer que eu quero estourar para o Guayalinho. Estourar para fazer um e outro simples. Eu não sei de nada. Tentou mexer na bola ali e não conseguiu o Felipinho Branca de Felipinho, só que o Felipinho tem o partido do suicídio Suicidado de novo, não perde É ilimitado? Nossa Só jogar piada assim quando essas bolas passam longe, saiu de dentro Acho que é o Caprino Tá na noia Só defender o baiano em distância porque ele tá bebo Tá noia Brinquinho de São Paulo aqui atrás de mim Apostando no taco do Felipinho, já deu a resenha que se sentiu mal com essa tacada do Felipinho Pesadura 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 Sorte que a bola branca deu passeio na sinuca e colou a bola onze Pesadura Pesadura ropes Pesaduras Tipo O que é que tá no caldo? Amém! Cadê esse? Esse aqui o povo deve tá de lado, não vai. Calma aí, ele não passou aqui todo cego, mas a cara tá falando todo cego, senhor. Tá me chorando, né? É, meu. O que é que eu não paro? O que é que eu não paro? É uma roupa aí, tipo manchada. É, você vai comprar alguma coisa? É, eu prefiro manchada, que chegar no final do dia, eu sei que o meu tá lá. É brincadeira, né? Jesus amado! Que bola! Tamo juntos? Eu não vou entrar, gente.